Bem, então terminei minha volta, mostrar aqui pelo avesso, olha, as argolinhas aqui atrás para a gente poder ter base para a nossa última cor. Aqui eu já tenho as 6 correntinhas que eu fiz e vamos terminar essa volta pegando aqui no ponto baixo que você fez primeiro e fechar a volta com um ponto baixíssimo, ok? Daí pode cortar o fio, pode cortar o fio para arrematar o trabalho. E aí nós temos a nossa volta de pétalas rosa médio e atrás nós já temos as argolinhas para inserir nossa última cor. Então lembrando, como eu falei, que é botar mais cores antes da última porque a última é diferente, tá? A última pétala nós fazemos diferente. Então é nesse momento aqui que você decide se você quer fazer uma flor desse tamanho ou com mais pétalas. As brancas todas entraram aqui para dentro, tem que ir arrumando para elas ficarem sempre para fora, tá? Então nesse momento é que vocês vão decidir se vocês querem fazer com mais pétalas sobrepostas, com mais cores, mais degradê, não sei, tá? Porque quando você entra na última, a última é um pouquinho diferente. Então a última é a última mesmo, tá? Então se você quer aumentar é nesse momento aqui, ok? Então na próxima parte nós vamos entrar com a cor pink, tá? Que vai ser como nós vamos fazer a nossa última pétala. Então vamos lá. Então vamos lá. Obrigado.